Apesar da expectativa de um jogo bom para esse primeiro encontro pelas quartas de final entre Havaí e Criciúma, o jogo foi morno, com erro dos dois lados, aquele famoso jogo amarrado. Mas claro, teve também chances claras. Gustavo e Alexander tiveram que fazer boas defesas. E o lance da partida, a chance de abrir o placar ficou com Ricardo Bueno, ainda no primeiro tempo. O que vacilou na saída de bola e o atacante ficou sozinho, na cara do gol. Mas ele desperdiçou, mandou por cima. No segundo tempo, não mudou muita coisa. A partida até caiu um pouco mais de ritmo. Do lado do Havaí, Vagnin, o artilheiro da Catarinense, recuperado de lesão, foi quem mais assustou. E Eder, pelo Criciúma, também levou perigo. Na reta final da partida, o Havaí pressionou. Ainda viu Criciúma ficar com um a menos aos 41, depois que a Rilson foi expulsa. E viu o Alexander fazer outra boa defesa já nos acréscimos. E não teve jeito, a rede não balançou na ressacada. Não foi aqui na ressacada que a gente teve o primeiro gol das quartas de final. Placar zerado entre Havaí e Criciúma. E o Tigre agora tem a vantagem de fazer o jogo decisivo para ver quem avança em semifinais, no Heriberto Wilson, com o apoio do seu torcedor. Lembrando que se tivermos mais um empate, a decisão vai para os pênaltis. Acredito que Havaí e Criciúma fizeram um jogo equilibrado e a eliminatória está aberta. Vamos terça-feira para Criciúma fazer a segunda parte dessa eliminatória, tentar fazer o melhor jogo possível e voltar de lá classificado para a semifinal. Foi um jogo truncado mais ainda, mas baseado nisso. O adversário insistiu muito nesse jogo. Mas o saldo é positivo ainda. Eu já enfrentei os mata-matas que a gente saiu em situação de placar pior, saindo perdendo e você tendo que reverter em casa. Então está tudo em aberto. Em vez de que o Criciúma agora tem que fazer valer a casa e que na terça-feira o Heriberto esteja realmente lotado. Para a gente fazer o adversário sentir o peso do que é jogar no Heriberto.